Como funciona a utilização de gordura e carboidrato em diferentes exercícios? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mossir e hoje eu trouxe um artigo bem bacana, super atual para vocês, publicado em 2016, ano passado, em que esses autores avaliaram a diferença da utilização de gordura e carboidrato antes e até 90 minutos após os exercícios. Como é que foi feito, então, o protocolo? Eles selecionaram 10 homens, esses homens eram saudáveis, tinham idade aproximada de 26 anos, em média, eram treinados pelo menos a um ano, ou seja, eram indivíduos avançados, e eles executaram 5 séries de 10 repetições de Chess Fly Machine, uma máquina para trabalhar peitoral, 20 minutos depois, eles fizeram 5 séries de 10 repetições de Leg Press Horizontal. Todos os dois exercícios foram feitos com 70% de carga, carga moderada, com intervalo de 1 minuto entre as séries. O que eles quiseram avaliar, então? Eles quiseram avaliar o quanto que gastava de carboidrato e de gordura durante o exercício e após. Os exercícios estão aqui para vocês verem, esse é o Chess Fly Machine, está à esquerda, um exercício monoarticular, ou seja, que envolve apenas uma articulação, a articulação do ombro para trabalhar peitoral, e à direita o exercício Leg Press, ou seja, um exercício multiarticular, que envolve mais de uma articulação, e aqui nesse caso, articulação de joelho e quadril. Eles queriam saber se tem diferença em pequenos grupos musculares e grandes grupos musculares, quando eu penso em gasto de carboidrato e de gordura. Esse gráfico aqui, ele mostra para vocês que a utilização de carboidrato, ela foi maior no exercício Leg Press durante os intervalos das séries. Isso significa o que, segundo os autores? Isso significa que, por causa dos grandes grupamentos musculares, ou seja, por o Leg Press ser um exercício que envolve quase todo o quadríceps, praticamente, gasta-se mais carboidrato como substrato energético. Isso é bom para gastar caloria. E olha só que bacana esse gráfico aqui também, essa tabela, na verdade. A partir do minuto 36 até o minuto 90, porque eles fizeram esse cálculo, o exercício Leg Press teve um aumento significativo na utilização de gordura. O exercício Leg Press utilizou gordura após o exercício. Isso é bom também por quê? Porque ajuda a aumentar o gasto calórico. Olha só, o Leg Press gastou 10,9 gramas de gordura em 90 minutos após o exercício. Só de gordura. Isso significa 98 calorias aí, aproximadamente. Enquanto que o Chest Fly, ou seja, o exercício para o peitoral, gastou 8,4 gramas de gordura em torneio de 75 calorias. Ou seja, o Leg Press teve um aumento de 25% no gasto energético só de gordura após o exercício. O que você precisa, então, é procurar um profissional de educação física para conseguir prescrever os melhores exercícios a fim de ter um gasto calórico mais acentuado. Isso é muito importante para a saúde e qualidade de vida. Beleza, galera? Se vocês gostaram aí, compartilhem esse vídeo com todo mundo que vocês acham que vão se beneficiar com ele. Tá certo? Dá um joinha, isso é muito bom. Se inscreva no canal, me siga no Instagram. Agora estou trabalhando com live Instagram também. Me sigam lá que tem todas as novidades para vocês. Eu agradeço muito mesmo, de coração, a atenção de todos. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí Tchau.